O desativador não está mais deslocado. O desativador foi recuperado. Já destruímos todas as câmaras. Vou entrar pela entrada do drone. Não esqueces de dronar tudo. Vou entrar pela outra. Do outro lado. Eu vou lá para cima. Eu vou lá para cima para fazer pixels por... Eu vou lá para cima. Eu vou lá para cima. Está o melo no bar cor-de-rosa. Você derrubou o desativador. O que tiro? O que tiro? O que tiro? Olha, eu vou entrar e vou ficar a... Olhar nas escadas que estão lá nas escadas. Eu sei que está. Eu estava aqui na cozinha. Estavam 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 aqui na cozinha. Não consegui matar como? Não consegui matar como? Não consegui matar como? Eu não consegui matar? Matei-o agora Ah, finalmente 2x2, 2x2 Dá pra fazer Só que eu é que tenho o defuser Bem, vou fazer os picosseis cá por cima Deixa lá ver se apém aqui um Não, não, não Espera, eu tenho uma bomba Eu vou pela bomba Vê, eu vou pela bomba É isso É isso Não, eu disse porque eu vi o outro da nossa equipa Estava lá É isso O gesto sempre fica ali ao canto Olha, fica-me aí a ver as câmeras, por favor Eu já estou a ser avistado Queres levar já as camas? E há pra ver se de onde é que eles vão entrar Tão calmo Tão a fazer gapel Lá pra cima Vou ficar aqui no canto a pegar o alçapel Lá pra deixar o alçapel Eu estou a ver Ahn... Mas já? Ah, tá lá pra cima É, estão todos juntos, eu ouvi-os a fazer gapel Já vi três Já vi três Ok... Ahn... Estão aqui as outras duas Ahn... Não, são os mesmos Estão de cheque Vou entrar pela janela da bomba B Só que há por coisas É a janela da tua... Janela ou porta? Janela? Aqui? A minha mãe está Aposto Estou a fazer gapel de novo Aposto Olha, já está a destruir O que eu disse? Olha, houve gajo que partiu na porta da cozinha Há um gajo nas escadas Há um gajo nas escadas Há um gajo nas escadas A entrar por trás A pelas costas Só és tu e eu Há um gajo que me atrapalou a cozinha Veio aqui dar a volta Há um gajo que me atrapalou a cozinha O Fios, acho 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 eu Acho eu Ah, tu já estás aí? Ah, tu já estás aí? Eu sempre estive aqui Tá, tá Então estão todos num... Devem atenta a ponta na bomba B Escuta, você é pronto Ai, eu não O Fios estava a subir O que eu podia ter apanhado O Fios que fiz aqui rapel Podia ter me apanhado Vocês vão ser escaneados Iniciar relógio Ninguém Falta o Maverick Ataia aqui um gajo Atrás Matou o Lion O Lion tem um diffusor O Lion tem aqui o diffusor Alguém a fazer rapelada Não estou a ver nada. Olha, termite aí a fazer. Eu estou aqui, estou aqui. Estou nesta sala. Está um gajo na janela. Termite aqui, vou matá-lo. Matei. Na qual janela? Nesta? Na janela da bomba B. É o Fuse, é o Fuse. É o Fuse, é. Está aqui, está aqui onde eu estou. Está aqui a fazer rapel. Foi para o telhado. Está aqui o defuser. Ele está no telhado, ele está no telhado. Está a fazer rapel. Ah, então vai para o telhado. Olha que não sei. Está lá, está lá, está lá. Eu tenho o final. Olha, sai pela porta. Ah, não, já não é preciso, já não é preciso. Ah, então vai para o telhado. Ah, não, está outra vez a fazer rapel. 15 segundos. 15 segundos. Não devemos ter picado. Não devemos ter picado o gajo. Aconteceu que eu mandava este tiro, mas não lhe consegui acertar na cabeça. Não, mas estamos a jogar bem. Já estou com 6 kills. Aqui fiz um kill 4k, não é? Estava com 2 kills e há 4k. Estava com 2, 4k. Não, mas agora jogamos bem. Vamos lá. Deixe-me tirar o Maverick, assim dava para matar o T-Chunk. Como? Então o Maverick mesmo que tenha ban... Não há nenhum counter para o Maverick. Não há nenhum o quê? Counter. O Termite consegue ser controlado pelo Bandit. Pelo Mute. Aí a Banna também. Eu não sei o que é especial do Maverick. Estas me despeitado. Ah, é o Maçarico. É o Maçarico. Mete aqui uma Clamor. Ah, tu não viste que é uma Clamor. Acho que. Viste? Então mete aí enquanto eu estou aqui, Drone. Não, eu não vi Clamor. Tá. Ok, então fica aí com cuidado da porta. Mete o Lion. Você deve recuperar o desativador. Foi, já somos três. O Maverick já morreu. Os Jés vieram com operadores para focar dentro da bomba. Oh, porque se eu fosse o Maverick... É a história que eu fazia, era fazer abrir aqui um Pixel. Fica a cuidar do Corredor. Não, eu vou parar o Clamor. Estava lá o Slate. Estava a se marcar o Clamor. Fala o que eu já matou. Três e três. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo a pé da porta. Estou a Dronear. Espera, espera. Fica a me da coluna. Não, eu estou a Dronear. Estou a Dronear. Estou a Dronear. Fica-me a cobrir também nas costas. Se entrares tens um Chachank aqui. Tens um Chachank aqui à direita. Não estou a ver nada. Estou bom. Tens um bandido de costas na porta. Ruxa na porta e tens um bandido mesmo à tua frente da porta. Ruxa e mete... Ah, não, calma. Ainda não. Ruxa e mete Lion. Ruxa e mete Lion. Ruxa e mete Lion. Ah, mano, é sério. Eu disse Lion, mandaste-me uma granada. Podia ter arrochado os gajos. Ah, fã. Um amigo sobrevivente. Mais bem. Drone. Drone, drone, drone. Não mandes. Ah, agora manda sim. Estou pronto para ação. Ah, já estás tu a Dronear? Ah, eu já sei onde é que ele está. Está aqui atrás da mesa. Está aqui atrás. Está aqui atrás. Eu marquei. Vai para o... Mete... Ah, já não tens Lions. Ah, mano, não sei. Ainda por cima, o defensor não está comigo. Ah, mano. Ah, mano. Tá, não dê isso ter arrochado, mas é bem, ganhamos. Bem jogado. Nós jogamos bem agora. Depois, talvez até já jogo. Tá. Mano, já vamos aqui terminar mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se são nós não sejam se não subscrevam o canal, deixem o like. E ativar o sininho para receberem todas as notificações. Eu sou o Gato. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Xau.